Olá, meu nome é Sidney Neitsky, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Olha só, na nossa terceira aula aqui de mala direta, nós vamos ver agora a parte de etiquetas, que é isso aqui, etiquetas para mala direta, onde em cada etiqueta vai então um dado diferente. Eu separei para vocês verem aqui, que nós temos aqui duas marcas muito famosas, que você compra esse papel de etiqueta, que são folhas adesivas já com as etiquetas. Essas marcas também trabalham com outros tipos de adesivos, adesivo para DVD, para CD, enfim, qualquer tipo de etiqueta. E aqui vem, olha, aqui nós temos por exemplo uma folha A4 e nós temos as medidas da etiqueta. A mesma coisa aqui na nossa Max Print, tem o formato aqui, quantas folhas, quantas etiquetas por folha, bem certinho. Tanto no site de uma fabricante, quanto da outra, nós temos um programa que você baixa, que é um softwarezinho próprio, tá? É um programa próprio então para você fazer essas etiquetas. Até umas versões anteriores aqui, até o Office 2010, o Word, o App Mac, por exemplo, também tinha um pluginzinho aqui para você poder fazer essas etiquetas dentro do Word. Mas não tem segredo. O que eu vou mostrar para você? Você pega então a folha que você comprou, onde nós temos as medidas, por exemplo, isso aqui é uma A4, né? E aqui dentro do Word, como é que a gente faz? Vou vir aqui, menu arquivo, novo, documento em branco, tá? Então aqui em cima na nossa guia correspondência, Ah, desculpa, correspondência, eu vou pegar então aqui, né? Onde eu vou criar o quê? Eu vou criar uma nova etiqueta, labels, tá? Aqui em etiqueta, aqui ó, eu vou dizer então que eu quero então primeiramente uma folha A4, correto? Então aqui ó, A4. Nós temos dois tipos de A4. Nós temos o de papel fotográfico, nós temos então um A4 normal, né? Que é esse documento, certo? Se a gente olhar aqui ó, muda alguma coisa aqui nas medidas? Não muda, tá? Então nesse caso aqui, é mais pensando na impressão com questão de qualidade. Mas isso lá na hora de imprimir, você define a qualidade da impressão, tá? Então digamos que eu peguei isso aqui. E aqui nós temos os detalhes. Esses detalhes que estão aqui, é que a gente vai colocar então na nossa etiqueta aqui, certo? Então é importante que você cuide isso, tá? Então aqui assim ó, ele tá dizendo que esse é A4, tá? Né? E aqui então nós vamos configurar essa etiqueta mais ou menos de acordo com o que está ali, ok? Então olha só, o que eu vou fazer aqui ó? Aqui eu posso modificar, né? Então eu posso colocar aqui informações de acordo com o meu papel, tá? Ele tá dizendo que as medidas que nós temos aqui são assim, certo? Mas o que eu posso pegar baseado nessa aqui ó, eu venho aqui ó, New Label, tá? Então eu vou baseado nesse A4, eu vou dar uma nova etiqueta. Então eu vou colocar por exemplo aqui ó, a número, eu já sei aqui, vou colocar aqui 3, como exemplo. Vou colocar aqui número de linhas por página 9. Número de, aqui de etiquetas por linha, eu vou colocar 3, como exemplo, tá? No nosso exemplo aqui, eu não tenho nenhum papel aqui, certo? É só um exemplo. Vou colocar aqui por exemplo de margem superior, vou colocar aqui 0,5. Tô colocando aqui as mais utilizadas, ok? 0,5, 0,5. A altura da etiqueta, aí depende, né? Depende muito o que você tem aqui, tem que pegar a sua etiqueta aqui, abrir e verificar a configuração dela. Aqui ela diz, olha, que ela tem 31 milímetros, tá? Por 63,5, ok? Então é a nossa, a configuração dessa etiqueta aqui, tá? Mas nós vamos, nós não estamos seguindo aquele papel, então você sempre vai seguir de acordo com o que você tem aí, ok? Eu não tenho nenhum, certo? Volto a falar. Então aqui assim nós vamos colocar, por exemplo, que a minha tem 3,1, tá? De altura e 6,5 de largura. Olha só. Já modificou aqui, já mostrou aqui, ok? Aqui embaixo a nossa densidade vertical. Vou colocar 13,1 também. Pessoal, tudo isso aqui eu só tô fazendo porque a minha etiqueta não está na lista ali, tá? Se ela estiver na lista, você apenas clica nela e tá pronto. Aqui, ó. Então isso aqui, ó, margem de fora, né? Geralmente é por padrão, é 0,5, que é uma margem de fora, é padrãozinha essa margem aqui, ok? E o nosso papel aqui, ó, A4. Ele tá landscape, né? A4 ou só A4, ok? Ou papel carta, tá? Landscape significa horizontal, né? Então eu vou deixar um A4 vertical, ok? Só A4. Aqui eu posso dar um nome pra ela. Então eu vou colocar aqui, ó, etiquetas, etiquetas A4, ok? Vamos fazer decente isso aqui, né, professor? Por favor, né, cara? Então aqui, ó, A4. Etiquetas A4. Então pode pôr o nome que você quiser. Vou dar um OK, certo? E agora é o seguinte, ó, eu vou dar um OK. Aí, deu uma trancadinha, mas voltou. Vejam que agora apareceu aqui, ó, etiquetas A4. Tá vendo aqui, ó? Apareceu etiquetas A4, vou dar um OK. Então olha só o que aconteceu. Ele já trouxe, então, a configuração que eu pedi aqui, ó. 13 etiquetas por linha, 9 linhas por página, tá? 0,5 de margem, né? E nós temos, então, a largura pela altura da etiqueta mais ou menos configurado de acordo com o papel que você comprou aí, tá? Pessoal, claro que isso aqui varia, tá? Isso aqui eu tô pensando que eu vou fazer uma etiqueta adesiva, ok? Mas nada impede, por exemplo, de você não usar etiqueta adesiva nenhuma, tá? Não se eu comprar etiqueta adesiva, por exemplo, assim, eu vendo na internet cursos, tá? E eu vou mandar, por exemplo, o mesmo curso pra 50 pessoas. O mesmo curso, certo? Então é o seguinte, eu faço a impressão dessas etiquetas, em cada célula aqui, em cada etiqueta vai os dados de uma pessoa diferente, de um cliente diferente, né? Eu faço a impressão numa folha comum, depois eu corto com uma tesoura, com uma faca de corte, com um estilete. E lá no papel, na caixinha, enfim, no meu pacote de correios, eu colo com uma fita adesiva, com uma cola. Beleza, tá? Não é que você precisa comprar uma etiqueta, não. Você pode imprimir numa folha padrãozinha. Eu apenas estou ensinando pra você fazer aqui uma mala direta, que é você colocar vários endereços em etiquetas diferentes, ok? Você pode usar uma folha comprada, como eu estou mostrando agora, ou você fazer a impressão numa folha comum. Então, pessoal, agora nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Selecionar recipientes, selecionar destinatários, tá? Então, eu viro aqui assim. Eu posso criar uma lista nova, só que nas aulas anteriores eu já mostrei pra vocês a diferença, né? De você criar uma lista aqui e você importar uma lista feita no Excel, por exemplo, ok? Eu vou usar já uma lista já existente pra gente não perder tempo, tá? Então, eu vou usar uma lista existente. Essa lista que eu quero, ela está aqui no desktop e é um arquivo feito lá no Excel, tá? Deixa eu mostrar pra você, pra você poder entender bem aqui, ó, o que é que eu fiz, se você está assistindo essa aula e não acompanhando as aulas anteriores, ó. Então, eu tenho aqui assim, ó. Ah, eu estou aqui, ó. Vendo aqui assim. Então, essa aqui é a listinha que eu tenho, ok? Que eu criei aqui. Eu apenas vou usar essa lista pronta. Então, eu vou mandar abrir ela. Então, está dizendo aqui. Aqui está. E agora, pessoal, basta que eu venha aqui assim e eu vou inserir os campos, né? Então, nome, enter, endereço, vou colocar vírgula aqui, vou colocar aqui o número, não, não vou colocar vírgula, não. Vou dar só um espaço. Vou colocar número, vou dar enter, vou colocar aqui o bairro, vou dar enter, vou colocar a cidade, vou dar dois espaços, vou colocar o CEP, vou dar enter e vou colocar aqui o estado. Ficou assim, não tem problema, eu seleciono aqui, tá? Eu tenho aqui assim, ó. Se eu der um botão direito aqui, aliás, desculpa, não é aqui não. O que eu posso fazer? Eu posso ver aqui na guia home. Aqui eu tenho a questão do parágrafo, está vendo? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, remover espaçamento entre os parágrafos, ele removeu, é isso aqui que eu quero, tá? Volto aqui para a minha guia correspondência, certo? Agora eu vou dar um update labels. O que ele fez? Ele preencheu todos os campos de todas as etiquetas, ok? E agora que vem a mágica, pessoal. Basta que eu manda dar um preview resultados. Prontinho. Aqui está, ó. Então, como eu aqui, nesse caso, eu tenho apenas oito, oito clientes cadastrados, oito, sei lá, oito pessoas aqui. Então, ele preencheu oito etiquetas. Então, se eu tivesse cinquenta, ele abriria quantas páginas fossem necessárias para você preencher cinquenta etiquetas. E aí, a partir daqui, basta que eu faça a impressão, né? Nós temos aqui, eu posso imprimir o documento, ok? Basta que eu faça a impressão aqui, né? De todos eles. Então, ele vai imprimir em cada etiqueta que você comprou. Se você configurou certinho, basta que você faça a impressão, desloque a etiqueta, cole onde você quiser e manda embora. Agora, se você não tem etiqueta, já que ela é uma folha 4, você faz a impressão também normal, numa folha 4, você corta com uma tesoura também, gruda e vai embora, ok? Então, veja que é muito simples, muito fácil, tá? Se eu tirar aqui, eu posso pegar esses dados aqui e eu posso modificar, tá? Eu posso vir aqui, posso colocar negrito, itálico, posso colocar uma corzinha, o que você quiser, aumentar o tamanho da letra. Depois, basta que você venha aqui, manda dar um atualização, atualizar etiquetas, olha, ele colocou em todas elas a mesma configuração e eu mando dar um preview nos resultados. Pessoal, vejam que barbada, né? Muito fácil e é bastante utilizado esse recurso, então, ok? Então, desta forma, nós criamos, então, mala direta com etiquetas, certo, pessoal? Então, é isso aí. Pratique, fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau. Pratique, fiquem comigo.